Olá jogador, seja bem-vindo ao canal oficial do Bombapete, o jogo 100% atualizado. Na descrição deste vídeo você encontra todos os links que você precisa para baixar o jogo. Tem para todos os videogames de celular, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, computador, PSP, PS Vita, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series. Você recebe na hora por download e também tem a opção de receber o jogo pelos correios. Acesse agora o link da descrição para pegar logo o seu jogo atualizado. Não esquece de seguir a equipe Bombapete nas redes sociais para acompanhar as atualizações. Já chame seus amigos para fazer aquele campeonatinho valendo uma Coca-Cola. É isso meus amigos, já estou baixando o meu, aproveitando que tem atualização todo dia, agora vou indo nessa jogar o meu Bombapete. Bombapete Oi, a torcida já chegou, e o meu time já entrou, o juiz oiapitou, Bombapete já chegou, sem liga na real, o que eu vou te falar? Futebol é Bombapete, tá em primeiro lugar. O time quando é bom, a gente não se mexe, dentinho da baixada fechadão com Bombapete. Bombapete Oi, futebol atualizado, jogadores de primeira, o time editado, oi não é brincadeira. Oi, minha mãe, me deixa mais feliz, me trago um Bombapete comprado na GeoMatrix. Chão 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 O Bombapete sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu mexo com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu mexo com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 Enacarapete, inacarapete, inacarapete Inacarapete, inacarapete Inacarapete, inacarapete 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 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Oi a torcida já chegou, e o meu time já entrou O juiz oi apitou, Bombapete já chegou Se liga na real, o que eu vou te falar Futebol é Bombapete, tá em primeiro lugar Oi time quando é bom, a gente não se mexe Quem tinha o da baixada, fechadão com Bombapete Oi futebol atualizado, jogadores de primeira Oi time editado, oi não é brincadeira Oi minha mãe, me deixa mais feliz E trago um Bombapete comprado na Geomatrix Geomatrix Tali, Tali, tá ligado, que não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1 Tali, Tali, tá ligado, que não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1 100% atualizado, é ruim de aturar, Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tali, Tali, tá ligado, que não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1 Tali, Tali, tá ligado, que não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1 100% atualizado, é ruim de aturar, Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tali, Tali, tá ligado, que não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1 Tali, Tali, tá ligado, que não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1 100% atualizado, é ruim de aturar, Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Inacada, 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 In Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Be tall, 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 be tall In a car, 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 in a car In a car, 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 in a car In a car, in a car, in a car, in a car In a car, 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 in a car In a car, 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 in a car A CIDADE NO BRASIL